Eu avanço neste Jornal da Noite para dar-lhe conta que o Grupo Parlamentar do PAICV quer garantir suporte legal para os direitos da oposição nas Assembleias Municipais. Com este propósito, entregou à Mesa da Assembleia Nacional um projeto-lei que estabelece o Estatuto de Direito da Oposição Democrática Local. O objetivo deste projeto é dar mais qualidade à democracia cabo-verdiana. O Grupo Parlamentar do PAICV entregou recentemente à Mesa da Assembleia Nacional um projeto de lei que estabelece o Estatuto de Direito da Oposição Democrática Local e que consagra designadamente os direitos à informação, consulta prévia e participação. Em conferência de imprensa, o PAICV explicou as razões que levaram a bancada a apresentar o projeto de lei e que se enquadra dentro de um conjunto de propostas e diplomas que vem apresentando ao Parlamento no sentido de contribuir para a qualificação da democracia cabo-verdiana e desempenhar o papel de fazer uma oposição construtiva. O PAICV, através do seu Grupo Parlamentar, deu entrada no Parlamento no dia 19 do corrente mês, projeto de lei que estabelece o Estatuto de Direito da Oposição Democrática Local. O tratamento constitucional desta matéria, quer no quadro da organização do poder político, quer em sede dos direitos dos partidos políticos, demonstra que o nosso poder constituinte quis atribuir ao Instituto da Oposição um estatuto de particular relevância no contexto do nosso sistema democrático. Apesar do quadro constitucional e legal, ainda não se instituiu um estatuto que se ocupasse da realização do direito de oposição, na perspectiva autárquica, capaz de aprofundar a cultura democrática local e de estabelecer um quadro salutar de relacionamento institucional entre os objetivos autárquicos e as respectivas oposições. A presente lei estabelece o Estatuto de Direito da Oposição Democrática das Minorias, representadas nas Assembleias Deliberativas das Autarquias Locais, que não façam parte dos respectivos órgãos executivos ou não têm maioria nesse órgão. Com a presente proposta de lei, pretende-se instituir um quadro legal que estabelece o regime do exercício do direito da oposição democrática local. Reforçar os poderes dos titulares do direito de oposição democrática local na definição de políticas de relevante interesse municipal. Permitir aos titulares do direito de oposição democrática local acompanhar regularmente a atividade do órgão executivo autárquico, visando a concretização progressiva dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais alusivos à oposição democrática local. Em 26 anos de poder autárquico no país, nunca chegou a haver um suporte legal que garantisse os direitos da oposição. Por isso, a bancada do PICV considera que o documento vai dar um contributo importante para a qualificação e o reforço da democracia. O documento já deu entrada na Assembleia Nacional ao que será discutido e o PICV espera que venha a haver consenso na sua aprovação.